Não vai embora Eu te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer E te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Roberto Neto ao vivo, meu irmão! Aqui é só paixão! Um grande abraço em especial ao meu Estado da Bahia! Alô Candeias! Feira de Santana, Salvador! E a minha querida Irecê! Simbora, Covid! Meu ex-amor se não for perde muito Dê-me uma chance pela última vez Ouço o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Fita E João Rufino da Cidade de Descer Toque em meu rosto Toque em meu rosto, se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Como o geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de a fé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de a fé Depois da volta da troca de a fé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igrecer Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Um abraço bem especial a toda a galera de Jussara São Gabriel, América Dourada, João Dourado Capardaú, Mulungu do Morro, Solso Soares Candarana, Barro Alto, Barra do Mendes Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor, esqueça Se errei, por favor, me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou tão de repente Não se acanhe, esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos levando Ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que fossemos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece Esse caso somente acontece Amamos também Amamos também Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só em seu nome Só em seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Roberto Neto Roberto Neto É só paixão Meu bem Meu bem É só paixão Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube No Youtube Mas só falo Bem baixinho E não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Outra vez eu cheguei tarde, e te encontro acordada E me olha com desejo, mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Em outras bocas acordei Dentro o amor me adora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu quero agradecer a todo o Brasil pelo carinho Especialmente o meu estado da Bahia E a minha querida região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas E matando a paixão recolhida E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em menos de minuto Você se transformou em um vulto Maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Se chama solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintoma São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Canal Nostálgico Música com guardade no Youtube Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho dos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheta do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu no caminho lhe tomava sacola 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 Eu no caminho lhe tomava sacola